Hoje não tem competição e a galera aqui da WSL me convidou para fazer um safari. E é uma coisa essencial, na minha opinião, de fazer aqui na África do Sul. Tem que fazer um safarizinho. Chamei o Ítalo, ele falou que vai. E vamos lá, nas pressas, mas vamos. É um safari que fica mais ou menos uma hora aqui de J-Bay. E tem tudo, tem girafa, elefante, rinoceronte, leão. É irado, a gente entra num carrinho, eles levam a gente pelo parque. E aí no final do dia tem um jantarzinho. Um dia asaço, um dia de sol. Tá lindo o dia, perfeito fazer um safarizinho na África. Moleque! Bem-vindo ao espaço de safari. Olha os carros, olha os carros de meninos. Tá pronto? Bora, fazer as fotos, trouxe todo o material. Tá! Tá louco aí, tá? Começar o safari. Bora, gente, é uma bazuca. Caralho! Tô preparado, meu irmão. Pode vir, leão, elefante, tudo. Se vir pra cima, eu acerto também aqui, ó. Caralho! Você mata um. Tá prontinho pra guerra, ele. Eu só comer, não. Aqui a gente já tá no perigo. Olha isso. Acho que eu vim com a lente certa, Marguinho. Tá incrível, quando editar vai ficar bizarro. Chama a girafa aí. Correndo atrás dele, é fudge. Oh my God, Jesus. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Os bichos devem ficar sentindo o cheiro dessa carne aqui, vai dar um rolezinho, já aparece um leão aí, vai comer a carne da galera. Acabando o passeio aqui agora, eles trazem a gente num lugar que irado, jantar e ir pra casa, lugar fenomenal, safarizinho.